Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, vamos dar sequência ao nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece, não sai daqui sem se inscrever não, deixa o seu like aí pra ajudar a gente, mas deixa mesmo, vídeo viraliza, visualização pra caramba e like lá embaixo. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês muito legal, que vai ajudar vocês a dar produção no trabalho. Dá uma olhada ali ó, meu filho vai filmar ali pra vocês, passa aqui, dá uma olhada aí nesse ferro, tá vendo esse ferro aí ó, isso aí é um vergalhão, isso aí é um vergalhão de 12.5, de meia polegada, tá? Por que que eu faço isso? Pra mim não ficar perdendo tempo esperando secar mestras. Vem cá que eu vou te mostrar aqui de perto. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu corto dois pedaços com 30, tá? Então aqui é assim ó, mais ou menos 30 centímetros. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem, ó. Eu corto dois pedaços com 30. Você já conhece essa ferramenta aqui, né? Essa daqui é a serra SCM22A da Hilt, tá? Ela corta frio, tá pessoal? Sem esquentar a peça. Aqui ó, primeiro passo é você cortar dois com 30. Aqui pessoal, eu faço um furo, tá? Mais ou menos aqui ó. Esse aqui é aquele marteletezinho louco da Enril. Que é o seguinte ó. Aqui é concreto. Então eu tô rompendo o concreto primeiro, tá? Agora eu vou bater aqui ó. Você bota com um centímetro a menos. Mais ou menos aqui, tá ó. Vou mostrar aqui pra vocês ó. Um centímetrozinho assim, pra baixo da linha. Aqui tá bom. Então, colocou aqui. Agora eu venho aqui ó. Tem um cano aqui, cuidado pra não furar o cano. Aqui como não tem concreto, aqui eu não preciso furar. Ó. O que que eu vou fazer agora? Conferir o nível. Tá ótimo. Então, peguei o nível, não peguei? Agora eu vou fazer isso aqui ó. Agora eu vou cortar aqui ó. Com 62, tá? Agora pessoal ó. Vou colocar aqui. E aí. Eu dou um pingo de solda. Esse pingo de solda é só pra manter. Manter ele aqui, tá ó. Manter ele no lugar. Aí depois vem a pergunta. Ué, Escleo, você tira ele? Sim, pessoal. Depois eu tiro. Segura aí pra mim, chefe. Essa linha aí. Você no alto. E aí. Então ó, pra vocês entenderem, tá? Soldei aqui, não soldei, pessoal? Qual é a vantagem? Agora eu posso jogar o concreto e começar a trabalhar. Estamos usando tudo. All right. All right. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto